Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Carine da Cunha e Ricardo Esquierdo. Também recebemos o ator Paulo Roberto Farias falando sobre a estreia da peça, o casal Palavraques. Nilton, quem também conversa aqui conosco no estúdio é o escritor Ademir Frutado, que está lançando o livro O Conto do Anu. E ainda, tu assiste aí em casa, há uma matéria sobre a amostra de Ivan Piero Machado, que está em cartaz no Margs. E para começar, confira agora uma reportagem sobre a exposição Pluralidade, que pode ser visitada na Galeria Duque Espaço Cultural até o dia 5 de julho. Quatro artistas gaúchos contemporâneos têm espaços divididos na amostra, que relaciona a diversidade de linguagens, ideias e épocas em um único local. O acervo tem como base obras que são acadêmicas e modernistas. Então, eu pensei em criar uma espécie de ilhas contemporâneas no percurso da galeria, dentro desse acervo. Convidei artistas que têm trabalhos de excelência pela experimentação e linguagens não acadêmicas. Então, as pessoas, mesmo que as pessoas sejam pessoas distantes do nosso universo artístico, quando fazem o percurso da galeria, percebem essas ilhas de contemporaneidade dentro desse acervo, que é essencialmente acadêmico-modernista. As cores que não seriam usuais nas flores, eu posso me permitir, desde pequena, com essa história circulando na minha cabeça, tudo é viável. Então, a criatividade, para mim, é uma esperança de sempre poder fazer de uma outra maneira e de uma maneira nova. O tridimensional surgiu porque eu tinha que dar vazão a essa experiência. Eu não conseguia mais trabalhar numa tela ou trabalhar num papel bidimensional. Eu tive que buscar na forma uma maneira de que eu pudesse me expressar. Expressar essas experiências todas, né? A gravura, a xilogravura, né? Que eu continuo trabalhando. É só a partir da forma que eu consegui colocar essas experiências, né? Eu uso colagem, desenho e pintura, tudo no mesmo trabalho, com suportes inusitados. Então, uso papéis que foram usados, serviram de embalagem para os trabalhos anteriores, durante as viagens que os trabalhos fizeram. Então, eu aproveitei esse papel como suporte dos novos trabalhos. Então, dando continuidade sempre e lidando sempre com o meu assunto, que é as questões do feminino dentro da discussão, não só de arte, mas de, enfim, do cotidiano, né? Agora, vamos falar de teatro estreia, nessa sexta-feira, na sala Álvaro Moreira, o espetáculo O Casal Palavraques. A montagem comemora os cinco anos de atividades do Ato Cênico Companhia. E agora, a gente fala sobre essa temporada com o ator Paulo Roberto Farias. Tudo bem? Parabéns! Obrigado, tudo bem. Como é que surgiu a companhia? Então, a companhia, ela surgiu em 2011, dentro do Departamento de Arte Dramática da URGS ainda, com a montagem desse primeiro espetáculo feio, de um texto de um autor alemão, Marius von Mayenburg. E, em 2012, a gente se profissionalizou, e de lá para cá, a gente já tem quatro espetáculos no repertório. Ano passado, estrearam dois trabalhos, o Mamelosh Língua Mãe, com direção da Miral Aline também, como feio, e o Sete Vezes Beckett, que era uma pesquisa da Luciana Tondo sobre a obra do Samuel Beckett, com direção do Maurício Kazirag. Então, o Casal Palavraques é, na verdade, digamos, a quarta montagem da companhia. E agora, em julho, comemoramos, então, os cinco anos. E é uma dramaturgia espanhola, né? Exato. A Angélica Liddell é uma das mais importantes dramaturgas contemporâneas, assim, do cenário da dramaturgia contemporânea. Ela vem desde o final dos anos 90, construindo a obra dela. Ela é atriz, diretora também. E esse espetáculo, ele é muito contundente, assim, ele fala sobre algo que é muito urgente que se fale. E eu acredito que a obra dela, em geral, mas especificamente esse texto, ela é uma pesquisa sobre o horror. Não o horror que a gente está acostumado a falar sobre o horror sobrenatural, dos filmes de terror, mas é o horror de como o ser humano pode ser horrível, de como o ser humano é capaz de cometer atos tenebrosos, como matar uma criança, como abusar sexualmente de uma criança. E a Angélica Liddell joga isso na cara da gente, assim, nós, seres humanos, somos capazes desses atos cruéis. E isso é o verdadeiro horror, né? E como representa também o cotidiano de um casal, mostrando esses pequenos horrores também, além dos grandes horrores da humanidade, os pequenos, né? Esses atos cotidianos, né? É, na verdade, a história que o espetáculo conta, ela é narrada por uma voz em off, que avança e recua no tempo de maneira bastante fragmentada. E é a história desse casal, a Elza e o Mateu Palavrax. Em um determinado momento, a gente descobre que eles também sofreram abuso sexual na infância. E em determinado momento da história, a gente percebe que eles vão ser pais de uma menina. E essa menina, mais tarde, é abusada sexualmente e é assassinada brutalmente. E como esse assassinato, como esse momento trágico repercute na vida desse casal, na vida íntima e no relacionamento deles, né? Então, é algo bastante urgente para se falar, assim. A gente viu algumas cenas da montagem e vocês se utilizam de outros elementos, né? Que trazem essa montagem para um olhar mais contemporâneo sobre a cena, né? Vídeos, performances? Sim, são duas referências que a gente investiu bastante no momento da montagem, né? Que é a pesquisa das novas mídias no teatro. A gente utiliza cinco câmeras ao vivo, no palco, a maioria manipulada pelos atores. É uma pesquisa também que o Maurício desenvolve no mestrado agora, no DAD. Maurício, o diretor. Maurício Casiraghi, o diretor, isso. E também a performance e arte como uma linguagem, né? A gente investiu em material orgânico como elemento de pesquisa. Então, a gente utiliza arroz, ovo, leite, maisena. E esses elementos vão afetando o corpo dos atores. O elenco é formado por mim e pela Mariana Rosa. E eles vão transformando os atores, não só os personagens, né? Não só no nível do enredo, mas também os atores enquanto atuação. Vai efetivamente transformando os corpos dos atores em cena. Obrigado, Paulo. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Lembrando que o espetáculo pode ser visto sempre de sextas a domingos, às oito horas da noite, até o dia 13 de julho, na sala Álvaro Moreira, ali na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Certo. E o Estação Cultura faz um rápido intervalo. Mas antes, a gente escuta um som da Karine da Cunha, acompanhada do Ricardo Esquerdo, eles que fazem um show em homenagem ao Pablo Neruda e Chico Buarque, neste domingo, no Meme Santo de Casa. E mostra uma das músicas do repertório agora. A estação vai para o rápido intervalo, depois a gente já volta. Vou mostrar dois poemas do Neruda, que eu musiquei, e do livro Sem Sonetos de Amor. Três, quatro... De as estrelas que admiré, mojadas por rios e roceos diferentes. Eu não escolhi, senhora a que eu amava, e desde então, eu dormo com a noite. De lá ola, uma ola e outra ola. Verde mar, verde frio, rama verde. Eu não escolhi, senhora uma sola ola. A ola indivisível de teu corpo. Todas as gotas, todas as raízes, todos os hilos da luz vinieron. Todas as gotas, todas as raízes, vinieron a ver tarde ou temprano. Eu quis ser para mim, tu cabelera. E de todos os dones de minha patria, só escolhi, tu coração salvagem. Não te quero, senhora porque te quero. E de quererte, não quererte, ligo. E de esperarte, quando não te espero, passa meu coração do frio ao fogo. Te quero só porque a ti te quero. Te odio sem fim, eu dándote, te ruego. E a medida de amor viajero é não verte e amarte como um cego. Tal vez consumirá a luz de enero Su callo cruel, mi coração enterou. Robando-me a chave do sociego. En esta história, só eu moriré de amor. E moriré de amor, porque te quero, Porque te quero, porque te quero amor, a sangue fego O Estação Cultura está de volta com artes visuais e está em cartaz no Margues Uma retrospectiva da trajetória de Ivan Pinheiro Machado, como artista plástico, confira Nos 40 anos dedicados às artes, mais de 90 telas que parecem imagens de alta resolução Com uma reprodução rica de detalhes urbanos Muitas vezes aquilo que é tido como defeito, para mim é a virtude para o meu trabalho É a placa, é o caco urbano, é o hidrante velho já fora de Nova York Então eu trabalhei muito em cima desse tipo de visão Que é a cidade, por exemplo, o Chinatown em Nova York, por exemplo Que é aquela confusão de formas e placas em chinês e inglês e tal Eu olho aquilo e fico fascinado com aquilo Porque o hiperrealismo é hiperrealismo É uma técnica muito, 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 muito mais detalhista do que é o meu trabalho Eu sou um superrealista, porque eu pego a realidade e eu procuro usar, digamos assim, ela emotivamente Às vezes eu pego uma sombra, pego um céu, pego um fundo escuro Enfim, de certa forma assim, criar um drama visual, né? Que a tu olha e imagina assim Enquanto que o hiperrealismo, não O hiperrealismo, ele é asséptico, digamos assim Ele é a expressão absurdamente real, por isso que é hiper, da realidade E não é esse o meu objetivo Muitas vezes eu chego até perto disso, eu acho Predomina na retrospectiva de Ivan Pinheiro Machado, seu universo hiperrealista Mas logo no início do percurso, a gente vê seus primeiros trabalhos Já com viés cosmopolita O meu trabalho, ele é fruto das coisas que eu fiz na minha vida Que foi ser fotógrafo, foi ser arquiteto, foi ser editor Quer dizer, em tudo, tudo o que eu fiz Foi passos que eu fui dando Baseado naquilo que eu vivi na minha vida, daquilo que eu aprendi Então eu acho que essa coisa de ter sido arquiteto E trabalhado com fotografia a minha vida inteira Isso aí me condicionou a fazer o trabalho que eu faço Eu sou fascinado pela simbologia das cidades Pelos ícones, pela cidade Não é uma visão, pode ser até Não é uma visão politicamente correta, digamos assim Essa coisa da cidade, preservar e tal Não, eu não vejo a cidade como uma coisa a ser preservada Como cidade Eu acho que a cidade é um grande monstro em transformação Nesta quinta-feira, às sete da noite Na Levaria Saraiva, do Moinhos Shopping O escritor Ademir Furtado lança o livro O Conto do Anu, que está aqui na minha mão Tudo bom, Ademir? Tudo bom, tudo bem Uma novela, uma história envolvendo o campo gaúcho Ou pelo menos esse estereótipo do gaúcho Que também se transforma, né? É, na verdade a parte do campo, do meio rural Acontece na infância Um personagem que Um personagem que conta a história dele em primeira pessoa E aí na infância ele passou no meio rural E aí depois ele veio para a cidade E aí acabou sendo, vivendo de operário na cidade Então é um livro que ele se estrutura com dois focos narrativos Esse, ele está contando em primeira pessoa para um outro personagem E aí tem um outro narrador, em terceira pessoa Que narra esse encontro dos dois E esses dois personagens, eles são bem diferentes Mas tem um momento que eles se complementam Porque eles têm uma identidade comum Que é o interesse pelo tradicionalismo gaúcho Então eu faço Aí eu aproveito para fazer umas ironiazinhas também Com a questão do tradicionalismo Coisa leve, assim, assim Bom, a ideia é de trabalhar esses estereótipos, né? Porque a gente tem até um estereótipo de um gaúcho Com terras a cavalo E aqui é um gaúcho a pé, de certa forma Pois é, eu pego, na verdade, esses dois Porque ele, o Idalino, no caso É o personagem, esse que saiu do campo E vem para a cidade Ele é o legítimo gaúcho a pé Aliás, é um gaúcho de bicicleta, né? Porque tem um momento que ele compra a bicicleta, né? Então ele anda muito de bicicleta Então eu faço essa analogia também O gaúcho O sonho dele de infância Era ser um gaúcho que tinha a cavalo E aí ele acaba conseguindo uma bicicleta, no máximo, né? Então eu faço essas brincadeiras, assim E aí do outro lado tem o outro Que é um gaúcho que eu chamo de gaúcho de fim de semana Que é aquele sujeito de classe média, estabilizada Que passa a semana toda no escritório De terno e gravata E aí fim de semana ele bota a pilxa, a bombaixa A lença no pescoço e vai para o CTG Então tem esse conteúdo, assim Dentro do tradicionalismo, né? E tu é do tradicionalismo porque existe Ou exige uma certa pesquisa também Porque tem muitos termos Que esses Que empreza Esse folclore do tradicionalismo Que são muito pesados São bastante Está bem pesado Usando esses termos Foi uma pesquisa do teu convívio? Não, a linguagem A linguagem campeira Que ele usa É uma linguagem do meio rural Eu nasci no meio rural, na verdade Até os oito anos de idade Eu vivi no mesmo meio Onde o personagem vive Então é uma linguagem Que para mim é familiar É uma linguagem que hoje Eu não uso mais Até porque Aqui no meio urbano Quase ninguém mais conhece, né? Expressões tipo de vereda De já hoje Isso A gente não usa mais Mas Era um tipo de linguagem Que na infância eu usava muito Era normal, né? E no mais Assim Tem essa questão também Da ligação com a literatura Porque eu faço Algumas conexões, né? De intertextualidade Com a literatura gaúcha Então como esse mito do gaúcho Ele foi Ele foi fortemente influenciado Criado e desenvolvido Pela literatura Então eu faço Algumas referências A literatura Então tem No caso desse Segundo gaúcho Que eu chamo gaúcho De fim de semana Ele adquiriu Essa linguagem É uma linguagem literária Que ele adquiriu Ele já Esse personagem Já parte de uma ficção De um gaúcho Que já é ficcional De certa forma também, né? É De certa forma O gaúcho Tradicionalista Todo ele É ficção, né? Ele é Um personagem Criado pela literatura Então Por isso que eu faço Essas conexões De intertextualidade Com textos Importantes Da literatura gaúcha Ou escritores, né? Algumas referências Assim Bem diretas Como Simões Lopes, né? Parte da história Se passa em Pelotas E um dos personagens Mora no bairro Simões Lopes Em Pelotas Esse bairro existe Em Pelotas E o outro O outro gaúcho De fim de semana Que é o Que se chama Ciro O doutor Ciro Que também é uma referência A Ciro Martins E o outro É o gaúcho A pé Então ele se encontra Então Eu faço Esse Um jogo De espelhos Com uma Com alguma Com alguns momentos Da literatura gaúcha Bom, então Lembrando aí Então O lançamento do livro O Canto do Anu Acontece Na quinta-feira Na Livraria Saraiva Lá no Moinhos Shopping Obrigado por tua presença Obrigado E o Tom E hoje o nosso som ao vivo É com a cantora Karine da Cunha Acompanhada pelo músico Ricardo Esquierdo A dupla está com dois projetos Acontecendo este mês No domingo dia 12 Terá o show O amor Por Neruda e Buarque No meme Santo de Casa E no outro domingo Dia 19 Será a vez do show Na batida do Chocalho Na casa de cultura Maria Quintana Tudo bem pessoal Tudo joia As coisas aí Acontecendo paralelas Vamos começar falando Sobre o show O amor por Neruda e Buarque Que acontece neste domingo Então No meme Santo de Casa Como é que surgiu Esse repertório Ah, em 2012 Eu comecei a ler Os 100 sonetos de amor E achei que eles tinham Uma musicalidade E musiquei Alguns desses poemas Do Neruda E tem aquela música Devolvo Neruda Que você me tomou Do Chico Buarque Então achei que seria Interessante juntar Colocar algumas canções De amor Do Chico Buarque Que tem lindíssimas Choro bandido Tanto amar Enfim Várias de amores Bem sucedidos Porque tem várias De desamor também Mas nesse show Então canções de amor Do Chico Buarque E poemas do Pablo Neruda Que eu musiquei Vocês dois no palco Nós dois E o Ricardo Além da percussão Ele toca baixo Toca violão Também Cavaquinho E inclusive hoje A partir das 5 da tarde Nós estaremos No Conversa de Botiquim Na Rádio FM Cultura Então quem quiser Ouvir mais Lá a gente vai mostrar Um pouquinho mais Dos dois shows No outro domingo Então dia 19 Acontece o show Na Batida do Chucalho Lá na Biblioteca Lucília Minson Da Casa de Cultura Mário Quintana Às 16 horas Daí às 4 horas da tarde Este outro show Então é dedicado Às crianças Na realidade aos bebês Aos bebês Porque nós Temos o nosso filho Que deve estar nos assistindo O Vicente Quantos anos ele tem? Ele fez um aninho Faz duas semanas E esse show As músicas São inspiradas nele Desde a gestação Eu fui compondo Parei com os shows Mas segui trabalhando Nas composições E nasceu esse repertório Depois que ele nasceu Também a música Da hora do banho De trocar fralda Da rotina dele A música pra dormir Então a gente reuniu Algumas dessas músicas No show E nesse CD Que na verdade Por enquanto é um EP Que tem só seis músicas Que é um projeto maior Que a gente quer fazer Com karaokê Com 15 músicas E como é que funciona Esse repertório Então no palco? Porque vocês convidam Bebês, pais, mães Gestantes A partir do quinto mês Eles já estão ouvindo tudo A ideia é interagir A gente tem algumas As canções autorais E tem canções conhecidas também E nesse mês de junho A gente está mensalmente Lá na Casa de Cultura Nesse mês A gente vai fazer o Arraiá Da Nini e do Rick Então com algumas canções juninas E a ideia é que os pais Cantem pros seus filhos Ou avós, tios Enfim Quem estiver acompanhando a criança Participando junto Pra resgatar isso Do tempo que a gente lembra Que a avó Os pais cantavam As mães cantavam Pros seus filhos E tem momentos Então pra dançar Com a criança Momentos pra cantar junto Então é um show Assim bem interativo O Arraiá acontece No domingo dia 19 Dia 19 Na sala Lili Invento Mundo Os ingressos A 10 reais adultos E 5 reais crianças E o show O amor por Neruda Ibuarque Neste domingo 8 horas da noite No meme Santo de Casa Rua Lopo Gonçalves Número 176 Bem A gente encerra O programa de hoje A gente vai ficando Por aqui E nós dedicamos Este programa A memória Do artista plástico Tunga Que morreu nesta segunda-feira Pernambucano Radicado no Rio de Janeiro Ele tinha 64 anos E lutava contra um câncer Tunga É considerado Um dos grandes nomes Da arte contemporânea brasileira E a gente encerra Então este programa Com uma canção Do repertório Do show Na batida Do Chucale Com carinho Da Cunha E Ricardo Esquerdo A gente se vê Na próxima edição Por favor Obrigada 3, 4 Dedo, dedo Meu primeiro brinquedo Isso não é segredo Quando a gente é bebê Dedo, dedo Meu primeiro brinquedo Eu já nem me lembro Do tempo que eu era bebê Primeiro são os dedos da mão Que direto pra boca eles vão O bebê gosta de chupar Todos juntos ou só o polegar Dedo, dedo Meu primeiro brinquedo Isso não é segredo Quando a gente é bebê Dedo, dedo Meu primeiro brinquedo Eu já nem me lembro Do tempo que eu era bebê Ele chama a atenção Quando chega com seu som O bebê fica ligado Na batida do chucalho Ele chama a atenção Quando chega com seu som O bebê fica ligado Na batida do chucalho De muito jeito De muito jeito se pode brincar De muito jeito se pode brincar Morder, ouvir ou balançar Chega de conversa Pra bebê dormir Vamos chocalhar e nos divertir Ele chama a atenção Quando chega com seu som Quando chega com seu som O bebê fica ligado Na batida do chucalho Ele chama a atenção Quando chega com seu som O bebê fica ligado Na batida do chucalho E quem pensa que é só um brinquedo Também foi feito pra tocar